Bom dia, amanheceu aí no campamento, estamos desmontando as traias. Galera, a gente vai começar a desmontar aqui os nossos trens, galera. E aí, o que você acha? Fala de novo aqui, o que você achou da pescaria de onde, japonês? Arrebentou a pescaria. Cara, eu peguei o pintado. Três dourados retirados e um pintado. Um pintado, eu perdi mais dois dourados, perdi todas as perapitãs que eu peguei, eu perdi. Cara, eu peguei umas quatro perapitãs. Enfim, vamos começar a pescaria de hoje. Vocês já viram o vídeo passado, quem não viu não sabe do que a gente está falando, né, japonês? Vai estar nesse vídeo de trás, aí é o anterior, esse de hoje. Hoje é o segundo dia do acampamento. Já são seis horas da manhã, a gente está aqui na beira do rio. Rio Miranda. Está fazendo uma descida de dois dias, de setenta quilômetros, né, japonês? Repleta de corredeira, galera. Que lugar legal, hein? E peixe, hein? Lindo. Lugar ótimo. Acampado numa praia de pedra, que dura. Basta vários bichos de noite, enfim. Nós vamos desarmar o acampamento aqui. Vamos começar a pescaria de hoje. Hoje a gente já vê se pega tudo isso de peixe de novo, né, japonês? Ah, com certeza. Só que esse trecho para baixo tem menos corredeira do que a gente tem. É, mas vai sair uns dourados. Vai sair, velho. Galera, então segue aí, a gente vai desmontar o acampamento aqui rapidão e vamos junto. O que é o torado? Vem, eu, vei, la isca. O que é o torado? Vem, eu, vei, la isca. aqui no céu, na trabalhadinha dourado, meu Deus do céu dourado, que batida, ele errou, não acredito, ia se pegar na superfície, meu Deus, na superfície douradaço bateu aqui, ai meu Deus, e agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, é trabalhadinha, olha ela aí, a garota, olha lá, essa tá bonita, essa vai virar chashimi, hein? E aí, doi o tamanho da Pirapitanga, eita, mas voou embora longe, eu também vou erguer ela, rapaz, é uma corredeira atrás da outra, tem essa de não ter corredeira não. Rapaz, quanta corredeira! Cara, é muita correnteza, velho, tem uma pedrona ali, perigosa, impossível. Cara, é até difícil de arremessar, é muito forte, muito forte, muito difícil de arremessar. E aí, Vamos lá. Vamos lá. Ah, escapou! Grande japonês. Vamos lá. Cara, perdi um grande agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Você nesse canto aqui. Esse não tem nenhuma cobrita, né? Porque pode ter a bichinha por aqui. Tem uma isca ali embaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá para o acampamento. Acampamento não. Vou botar meu carro para a gente continuar a descida. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O japonês chegou. Cara, batei um grande aqui na hora que eu entrei aqui, hein? Cada um vai pegar um dourado ainda, japonês, vê e escuta, estou falando para você. Eita, Paulo, filmado. Brabo, 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 cara. Eita, Paulo, filmado. Olha, brabo, 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 brabo. Olha, cara, está bom de arrebentar. Não vai arrebentar nada, não trava no dedo, não. Não estou travando, é porque ele virou a cara. Forte, olha. Olha, japonês, dá uma olhadinha para a câmera aqui, dá um alô para a galera. Mais um dourado. Que salto. Que salto. Olha. 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 Olha, japonês. Que felicidade, hein. Meu Deus, a gente nem está tomando pinga hoje. É por isso, hein. Olha. Olha, olha o alicate. Vamos fazer um trabalhinho aqui, peguei. Opa, olha. Ele está com medo. Ele está com medo. Japonês, dá um alô para a galera, hein, japonês. Olha. Olha. Olha o tamanho. Vamos trazer ele para cá. Ele não quer mostrar a cara, velho. Olha que loucura. Ele não quer mostrar a cara, olha. Olha, olha. Ele vai virar para o raso aqui, olha. Olha, o dorado, o dorado. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Charuto. Pega seu peixe, japonês. Olha o líder. Não cortou o líder por pouco. Dá uma olhada, hein. Rachou a isca, velho. Cortou tudo, rachou a isca, velho. Caraca, dá uma olhada nesse animal, velho. Rachou a isca, velho. Não conseguiu filmar o peixe, a saída? Escapou da minha mão e foi embora. Está feliz, japonês? Rapaz, demais. Você é louco. A gente foi fazer a medição do peixe aqui na beirada e tchau, foi embora. Cara, que pescaria, japonês. Do caramba, você é louco. Que pescaria. Cara, esse rio é um parado. Pessoal, dá uma olhada no que o dorado fez com essa isca, olha. Rachou. Rachou, comeu tudo. Rachou a área inteira. Dá uma olhada no líder, comeu inteirinho. Está vendo aqui? Cortar mais um pedaço. Vai ter que cortar, olha. Por pouco não escapou esse peixe japonês. É muito bom. Rachou a área inteira. É muito bom. Rachou a área inteira. É muito bom. É muito bom. É muito bom.